Imagina se um dia eu não acordar Quem vai puxar assunto com você? Quem vai mentir que você é legal? Imagine se um dia eu morrer Você iria se arrepender De não ter dito tudo o que eu perguntava E eu vou morrer sem nunca saber Se você no fundo me amava Você choraria Se lamentaria Será que algum dia eu vou saber? Mas eu também me arrependeria Pois pra ti eu nunca me declarei E agora também eu nem poderia Declarar-me eu nunca mais poderei E isso faz com que eu me sinta mal Embora nem se passe na sua cabeça De tudo o que eu quero De ter você Mas não creio que isso um dia aconteça Será que algum dia a gente poderia? Por que é que eu não posso ser feliz? Porque é que eu não posso ser feliz Pode deixar assim 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 Pode deixar assim